Bem, pessoal, primeiro, obviamente, boa tarde, obrigado pela presença. Para mim é uma satisfação enorme estar aqui com vários dos meus colegas de pós-graduação, meus mestres, Edinho, o professor João Batista, todos os demais professores que sempre colaboraram aqui para o Departamento de Química e também para a minha formação. E acho que hoje a gente vai bater um pouco, um papo, realmente sobre, talvez um pouquinho de empreendedorismo tecnológico, mas talvez isso seja um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados. Porque acho que nós vamos discutir um pouco menos ciências exatas e um pouco menos dessas características e talvez um pouco mais de pessoas. Discutir um pouco mais de como essas relações entre as pessoas acontecem. E, obviamente, que para falar um pouquinho de empreendedorismo não tem jeito. é sempre um pouco chato, você sempre acaba falando um pouco de você mesmo, né? Porque o histórico tem que ser traçado e é uma situação um pouco desconfortável, às vezes, para mim, você falar em causa própria, mas para a gente traçar algum tipo de paralelo nessa iniciativa aqui, vamos abordar dessa maneira o tema, tá legal? Então, o título proposto, tudo bem? O título proposto, empreendedorismo tecnológico, características, conceitos, criação da CERT, Química e Biotecnologia, mas, na verdade, a gente vai bater um papo aqui, eu vou tentar passar um pouco para vocês como foi a minha aventura, o que eu tive que fazer ao longo do caminho para poder desenvolver esse papel e vocês, desde já, ficam abertos a perguntas a qualquer momento, tá legal? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar, quando a gente, na verdade, a primeira coisa que eu pensava, talvez sem ter um pouco de consciência sobre isso, era numa frase, por favor, era numa frase muito interessante de um autor que marcou muito a minha infância, e que depois ficou esquecida por um bom tempo e eu acabei retornando isso através de alguns amigos quando eu já estava na idade adulta, que ela começa da seguinte maneira, se você quer construir um barco, você não deve juntar as pessoas para coletar madeira e lhes distribuir a tarefa. O seu desafio é ensinar as pessoas, ou fazer com que as pessoas ansiem pela infinita imensidão do mar. Essa é uma frase do Antoine Saint-Exupery, quem não está associando o nome à pessoa é o autor do Pequeno Príncipe, que é uma literatura de oito, talvez até menos, de seis a oitenta e seis anos. De forma similar, outras frases que expiraram todo esse momento, elas têm a ver um pouco com a nossa personalidade, elas têm a ver um pouco com os nossos desafios, com os nossos anseios, com o que nós pensamos de nós mesmos. Uma delas é essa daqui, que o maior perigo para a maioria de nós não é, não é que a meta seja alta demais e, porventura, a gente não venha alcançá-la. Mas sim que ela seja baixa demais e que a gente a atinja. Uma frase atribuída ao Michelangelo, famoso pintor renascentista. Então, diante de todo esse cenário, quando a gente começa a se perguntar o que motiva uma pessoa a empreender, ou eu mesmo já fui questionado algumas vezes, em alguns encontros como esse, sempre surge a seguinte pergunta, qual foi a sua motivação para empreender? E tentar descobrir qual foi a minha motivação para empreender foi um exercício que talvez eu precisei refletir durante muito tempo e olhar um pouco para trás na minha vida. E minha motivação para empreender começou aqui. Esse aqui sonhou, essa figura aqui. Essa é uma foto de 1998. Eu era um protótipo de tentador de jogador de futebol, tentativa de jogador de futebol. Essa foto é uma foto que eu resgatei essa semana. O Edson Ferraz, que é o secretário de esportes aqui de São Carlos, que era o nosso treinador. E esse foi um jogo que marcou a minha vida, porque foi um jogo em que nós jogamos contra o Flamengo e nessa ocasião eu fui contratado para o Flamengo para jogar futebol lá no Clube de Regatos Flamengo, quando eu tinha 16 para 17 anos de idade. Depois as experiências não foram muito bem sucedidas. Mas eu acredito que a motivação começa a vir dessa inquietude. Eu sempre tive um sonho, quando eu era adolescente, de querer jogar futebol e tentei correr atrás do meu sonho. E tracei metas talvez um pouco audaciosas demais e mapeei de uma maneira muito errada os desafios que eu deveria superar e o que eu deveria estar disposto a fazer para poder vencer esses desafios. Mas aí a gente volta na questão do Michelangelo, que se a gente traçar metas muito pouco ousadas, a probabilidade que a gente as atinja e a partir daí não tenhamos mais motivação para continuar, ela é muito grande. Então realmente é um trabalho de conhecimento interno. E depois, evidentemente, estudando, fazendo treinamentos, alguma coisa, eu comecei a entender um pouco mais o que era ser um empreendedor, o que é a palavra, o significado da palavra empreendedor. E o Fernando Dolabella, que é um pesquisador, que acho que é o maior expoente brasileiro de pesquisa acadêmica em empreendedorismo, professor da Universidade Federal de Minas Gerais, num curso que eu fiz com ele, ele falou essa palavra aqui, ela falou essa frase aqui, perdão, que o empreendedor é alguém que oferece valor positivo para a coletividade. Então o empreendedor, ele não necessariamente é um empresário, ele pode ser funcionário, ele pode ser um aluno de graduação, de pós-graduação, ele pode ser um professor, ele pode ser qualquer agente dentro da sociedade. Se não acrescentar algo de positivo para a coletividade, é óbvio que esse positivo, no caso do empresário, dentre outras coisas, acaba sendo a geração de riqueza, geração de lucro, ele não é um empreendedor. A tarefa não está bem cumprida. Talvez ele seja um empresário, mas o empreendedor não. O empreendedor é alguém que sonha e que busca transformar o seu sonho em realidade. Também não basta sonhar. Se a gente só sonhar, não sair de casa e achar que as coisas vão acontecer, a probabilidade que ela aconteça é muito pequena. Então era mais ou menos com base nessas questões que eu sempre senti uma inquietude, uma vontade de fazer alguma coisa diferente, uma vontade de perseguir algo que fugia talvez de alguns padrões convencionais. E é essa, então, vamos dizer assim, é o que eu acredito que seja hoje, olhando para trás, a minha maior motivação para empreender. Dentro de uma cadeia societária, melhor, dentro da sociedade, vendo o empreendedor como empresário ou como um agente de geração de valor, o empreendedor está no núcleo de um processo de inovação. Toda inovação competitiva, seja ela disruptiva ou seja ela incremental, ela vem a partir de um empreendedor, de um visionário, de alguém que enxerga alguma coisa diferente. E, obviamente, que isso está no núcleo de alguns parâmetros econômicos e financeiros que são muito importantes, como crescimento econômico, competitividade, alternativa à crise, e uma série de coisas. E eu me lembro que, quando eu fiz o meu primeiro curso de empreendedorismo, os meus colegas, os meus colaboradores durante o curso eram pessoas que estavam ali para abrir uma loja de calçados, uma padaria, um frigorífico, que é um empreendedorismo convencional. E aí a gente se pegou de uma maneira um pouco diferente. Espera aí, mas a nossa proposta que a gente gostaria de fazer desde o início da empresa era o tal do empreendedorismo tecnológico. Mas o que viria a ser esse empreendedorismo tecnológico? Como é que a gente gera negócios com alta tecnologia, especialmente no Brasil? Esse é o cenário. É mais ou menos por aí. O empreendedor tecnológico se sente como um gatinho cruzando um corredor de lindos pastores alemães, pastores alemão, pastores alemães, enfim, não sei o plural. Mas que estão ávidos para talvez conversar um pouco mais de perto ali com o gatinho. Então esses são os desafios. Então se você não está disposto a cruzar essa barreira aqui, melhor não entrar no corredor, é melhor pegar um outro caminho. As características básicas, obviamente que é o empreendedor. A grande diferença do empreendedor tecnológico é que ele interpreta e usa o conhecimento científico tecnológico para agregar algo de valor para a sociedade. Evidentemente que os grandes atributos de um empreendedor ainda continuam sendo, ainda continuam valendo. Então, na minha trajetória pessoal, depois de ter tido as minhas experiências, sonhado e me frustrado com algumas possibilidades, eu então decidi estudar. Decidi abandonar a minha não tão promissora carreira de jogador de futebol para estudar química e vim estudar química aqui na Universidade Federal de São Carlos. Eu venho de uma família com recursos bastante limitados, então não havia muita possibilidade para erro. então a gente não tinha muita margem para sair escolhendo tudo o que queria fazer. Então eu escolhi química, essa é uma foto da minha turma de graduação, o Igor está ali, o Igor, você deve estar aqui, olha você aqui, não é? O Igor é da minha turma. Eu estou sentado aqui e alguns dos outros amigos, vários colegas que passaram por aqui, alguns ainda estão aqui, no departamento de química. Então, quando eu entrei na graduação, eu entrei com um objetivo muito fixo, que era sair o mais rápido possível da graduação. É meio engraçado isso, mas é a mais pura verdade. Eu tinha uma situação econômica que tinha muitas limitações, então meu principal objetivo era me formar o mais rápido possível para conseguir minha independência financeira. Só que aí no meio do caminho, eu conheci esse cara aqui, que é esse cara que está sentado aqui do lado. E aí eu me apaixonei pela ciência, pela pesquisa acadêmica. E então eu vislumbrei uma possibilidade de avançar em uma pós-graduação ainda dentro da minha área, fazendo uma coisa que eu era completamente apaixonado por fazer. Essa é uma foto do nosso grupo de pós-graduação. O Rodrigo está aqui, novinho. Quer dizer, o Rodrigo não muda muito, né, Rodrigo? Mudou só um pouquinho, mas várias pessoas, Luiz Fernando, Luiz Henrique, a Lívia, eu estou aqui atrás. E depois dessa possibilidade na pós-graduação, evidentemente que eu tive a oportunidade de emergir, na verdade, minto, desculpa, eu tive a possibilidade de mergulhar profundamente em alguns aspectos do conhecimento científico. E isso me causou um fascínio fantástico no primeiro momento. e depois, no segundo momento, eu observei que talvez aquele conhecimento gerado, ele pudesse, de alguma forma, acrescentar outro tipo de valor que, se não aquele convencional que sempre veio sendo acrescentado. E, desde então, eu tinha uma inquietude e pensando, bem, mas o que é possível ser feito? Existe isso no Brasil? Alguma coisa do gênero? E aí eu tive uma oportunidade ainda fazendo trabalho de doutorado no laboratório do Edinho, aos finais de semana, sábado e domingo, sábados e domingos, e o Edinho fez a gentileza de me dispensar na segunda-feira de manhã para que eu pudesse viajar, ter uma pequena experiência na indústria, em um laboratório de análises farmacocinéticas, um laboratório que se chama Unifag, na Universidade de São Francisco, em Bragança Paulista, que trabalha com todo o processo de, vamos dizer assim, validação de medicamentos genéricos através de um estudo de bioequivalência. Então, basicamente, o que a gente fazia era desenvolver métodos por espectrometria de massas, cromatografia líquida, para analisar plasma e soro, sangue em geral, para montar curvas de distribuição, curvas farmacocinéticas nos seus voluntários. E quando eu fui para esse laboratório, eu novamente percebi o gap que muitas vezes existe entre a academia e entre os laboratórios de... a indústria em termos gerais. Também me apaixonei por isso aqui, tive a oportunidade de interagir bastante com essa parte mais empreendedora, trabalhando lá também, mas com conhecimento muito pouco da parte de gestão, desse tipo de coisa, focado mais realmente na parte técnica. E aí, minha cabeça começou a mudar um pouco de academia para indústria, para a gente mudar um pouco. Eis que, então, surgiu a possibilidade de eu fazer um... Eu falei para vocês que ia ser um pouco chato, que a gente ia contar um pouco da minha história. esse, então, que surgiu a possibilidade de eu fazer um estágio na Alemanha no Instituto Max Planck, que é um instituto que reconhecidamente trabalha com pesquisa básica, um instituto de excelência no mundo, trabalhando com pesquisa básica, mas que também não deixa de ter as suas competências e acho que aqui realmente foi um divisor de águas na minha vida. Esse aqui é o Axel, que foi meu orientador, e hoje é meu grande amigo. Essas eram as pessoas do meu grupo na minha despedida. Isso aqui, para mim, foi fantástico, porque, vou explicar essa foto aqui, esse porta-joia, na verdade, isso aqui é um pedacinho do Muro de Berlim. A Andréia, que era técnica do laboratório, ela participou da quebra do Muro de Berlim, Berlim, em 1989. Ela tem um pedaço de tijolo na casa dela com um pedaço do Muro de Berlim. E eu contei para ela que eu era um entusiasta da história, gostava muito de história, e ela, na minha despedida, me presenteou com esses dois pedacinhos do Muro de Berlim. Muro de Berlim. Muro de Berlim. Obrigado.